Oi, rapazinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Tudo bem com você? Você também? Escreve pra mim aí. Fala comigo, criatura. Com vocês uma dúvida cruel. Afinal, é errado copiar estilos de fotografia de outros fotógrafos? Hum, é a grande questão. Hum, lavei a veia chata das redes sociais. Prazer, eu mesma. Este modo será ativado hoje. Eu parei pra refletir sobre essa questão, essa dúvida cruel, pois o que eu mais vejo é foto igual em tudo quanto é lugar. Sério. Não é criticando. Quando eu me refiro a foto igual, eu tô querendo falar sobre o estilo utilizado. Seja nas configurações de luz, cor, enfim. Nessa questão de edição. Meu Deus, minha voz tá falhando. Alguém me paga uma fotodióloga? Bom, mas é errado copiar os estilos? Bom, eu diria que depende. Se você tá, né, estudando fotografia, querendo ter uma noção básica de como funcionam os princípios de configuração, pra ter uma base de fotometria, ou até mesmo se você gosta de determinado estilo e quer se inspirar, não tem problema algum e se inspirar em algo afim de aprendizado. Uma coisa bem legal que você pode fazer é fotografias no estilo pin art. Escolha um fotógrafo que você admira muito o estilo que ele utiliza no seu trabalho e faça fotos inspiradas que remetam ao estilo dele. Isso é bem bacana. No começo, quando você tá aprendendo, é bom. Você já tem uma base pra te auxiliar no futuro, ou até mesmo na criação do seu próprio estilo, que isso é um pouco difícil. É, tem todo esse lado bom do copiar, entre aspas. Mas lembre-se de não ficar fazendo isso a todo momento pra não perder a sua própria essência de artista. Você precisa ter a sua própria identidade. E se você pretende fazer da fotografia o seu trabalho, é, virar uma cópia de estilo no meio desse mundo fotográfico, que, sendo bem sincera, já é um mundo muito saturado e cheio de coisas iguais, não iria pegar bem pra você, pra sua futura carreira. Então, as pessoas, elas procuram diferente. Elas procuram o diferente. Então, se destaque e seja essa a diferença no meio de todo mundo. Não se afavore se você não conseguir já criar agora. Isso é algo que vem com o tempo. Depois de muito treino, eu te garanto que você já vai conseguir criar. Eu espero que vocês tenham gostado. E beijos, sapas. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.